Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre T10 Bank, é novo banco digital T10 Bank é o novo banco digital com cartão Elo, com a tecnologia, com Tacless por aproximação mas não é só esse cartão não, tem todos esses cartões para escolher pois é, mais um banco digital T10 Bank aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Kenio Borba, eu falo de Minas Gerais e eu venho aqui mais uma vez dizer para vocês que eu acompanho esse canal Cartão de Crédito Alta Renda com o nosso querido amigo Leandro Vieira eu assisto as lives todos os dias e tenho aprendido muito melhorado muito a minha educação financeira desde quando eu entrei como membro deste canal há cerca de dois anos e hoje eu venho apresentar para vocês que seguindo as dicas do nosso querido Leandro eu recebi o cartão Dux do BRB, do Banco de Brasília o cartão Dux está entre os 10 melhores cartões do mundo é isso aí pessoal, acompanhe o canal, siga as dicas do mestre que vocês só têm a ganhar um grande abraço, fiquem com Deus gente, nasce mais um banco digital, o T10 Bank com os cartões Elo onde você pode escolher o seu plano e escolher qual cartão será o seu predileto o seu preferido, né? este é o cartão T10 com a tecnologia Contacles por aproximação pela bandeira Elo atrás do cartão você encontra o seu nome, código, cartão, validade, código de segurança banco 24 horas e válido somente em compras no Brasil qualquer aplicativo móvel, qualquer site nacional, compras nacionais esse cartão Elo, T10 Bank, ele vai atender as suas necessidades, tá certo? vamos conhecer então o banco digital T10 Bank e como funcionam as operações do banco lembrando que o cartão ele chegou neste encarte aqui estamos ao seu lado, né? derrubamos todas as barreiras ao nosso alcance para proporcionar um portfólio completo de serviços financeiros para você e aí tem mais informações t10bank.com.br e assinado aqui por Denis Fábio deve ser o presidente e CEO do T10 Bank, tá certo? bem, vou deixar aqui esse encarte e vamos navegar então juntos a conta digital do T10 Bank como vocês sabem eu abro as contas faço algum teste para a gente poder conhecer o aplicativo conhecer as operações usando o crédito na conta e aqui então eu fiz uma operação e nós vamos conhecer então o aplicativo T10 Bank você vê que a interface do aplicativo é bem dinâmica você observa seu extrato de frente ao aplicativo aí na cara do gol adicionar dinheiro você tem a opção aí de gerar boleto em até dois dias o crédito é liberado, tá certo? pagamento de contas você pode escanear ou digitar os dados da sua conta aqui no aplicativo T10 Bank transferir dinheiro você vai poder cadastrar os seus favoritos TED, DOC, TEF, tá certo? cartão, vai aparecer para você o cartão escolhido e o andamento do cartão onde ele está para você poder fazer o desbloqueio deste cartão no caso o meu, tá certo? cartão virtual, vocês estão vendo aí o cartão virtual que vocês podem comprar com o cartão virtual dando para você maior segurança na hora das suas compras você pode bloquear o cartão virtual e também apagar o cartão virtual caso assim tenha interesse, tá certo? maquininha de cartão T10 e vender e receber eu não tenho, mas aqui tem a operação também você pode criar links de pagamento e cobrar a pessoa através do link de pagamentos aqui também tem a possibilidade emissão de boletos você tem aí a possibilidade de emitir boletos também cobrar uma pessoa através do boleto também tem esta possibilidade extrato da conta você pode ver a movimentação da sua conta através do extrato agendamentos também tem na operação indique o T10 aos seus amigos pelo e-mail, pelo WhatsApp você pode indicá-los para abrir uma conta no caso, junto ao T10 Bank e caso vocês queiram abrir uma conta conhecer a conta e tal esse aqui é o meu cadastro para vocês abrirem a conta junto ao T10 na opção ajuda você tem a opção aí de contato meus tickets você pode abrir para alterar os planos falar com o atendente através dos tickets que você abre tá certo? e abrir ticket que é abrir uma solicitação também na parte do menu você vai encontrar aqui todas as operações que logo mais o T10 Bank terá o PIX em breve o T10 Kids conta para menor de idade também terá a tag do T10 então terá uma tag de passar no pedágio e o cliente dependendo do plano que você escolher é de graça tá certo? e o e-commerce também do T10 logo em breve tá certo? no menu configurar conta configurar cartão ajuda e convidar vamos clicar em configurar conta clicando em configurar conta vai aparecer para você meu plano, contratos minhas tarifas e prazos então vamos primeiro alterar plano tá certo? bem nós temos aqui o plano T10 Bank que esse plano ele é grátis não tem tarifa mensalidade porém o benefício desse plano é o seguinte ter um cartão virtual ter o cartão contactless custa R$ 22,90 a emissão desse cartão o cartão adicional business se for corporativo R$ 22,90 a emissão pagamento de boleto via cartão PIX transferências entre contas TED custa R$ 8,99 emissão do boleto R$ 5,99 saque nos caixas 24 horas R$ 9,99 no entanto se eu quiser escolher outro plano eu tenho a possibilidade de escolher o plano por exemplo T10 Cronos mais serviços de T10 Bank para você ter mais tranquilidade aqui no caso você vai pagar R$ 9,90 por mês vamos ver os benefícios do T10 Cronos aí no caso tem direito um cartão virtual um cartão contactless cartões adicionais business R$ 22,90 pagamento de boleto via cartão PIX transferência entre contas TED R$ 3,99 emissão de boletos R$ 3,29 saque no 24 horas R$ 7,99 inclusive o cartão ele muda de cor ele está um verde agora né mas se você quiser o plano Titan que é um cartão preto da bandeira Elo neste caso você vai pagar então R$ 39,99 por mês e vamos aos benefícios do cartão neste plano o cartão virtual cartão contactless cartões adicionais business grátis pagamento boleto via cartão PIX transferência entre contas TED R$ 2,99 emissão de boletos R$ 2,49 saque no 24 horas R$ 6,99 este é o plano Titan do banco T10 Bank tá certo e o cartão é esse cartão lindíssimo aí preto da bandeira Elo parece o Elo Nankin né e caso você queira mudar de plano por exemplo se eu quiser mudar para o cartão Cronos eu vou clicar então em apenas R$ 9,90 ver mais e eu vou escolher então aqui quero este plano clicando eu quero este plano eu mudo para esse plano de R$ 9,90 se eu quiser mudar para o Titan eu vou pagar R$ 39,99 por mês então é só eu mudar o plano tá certo R$ 9,90 Portanto tá aí para vocês o Banco Digital T10 Bank Pessoa física ou pessoa jurídica Você pode escolher aí qual é o que mais combina com você Qual é o plano que mais combina com você O plano grátis que não tem mensalidade O plano que cobra R$ 9,99 por mês E o plano que cobra R$ 39,99 por mês Você escolhe qual é o que se enquadra mais ao seu perfil Junto à conta digital T10 Bank Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços, então Vani Viana, um grande abraço Lucas Ramos, um grande abraço Rosélio Araújo, um grande abraço Igor Caldas, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.